Oi Frederico, tudo bem? Você gostou do que a mamãe me botou para você hoje? Mostra aqui para o pessoal. Hoje tem ovinho, ovinho amassado para o Frederico. Você gostou Fred? Não é para você comer o meu celular não. Mostra para o pessoal se você gostou do ovinho cozido e amassado que a mamãe fez. Ai gente, ela está comendo agora a casquinha do ovo, que é ótima. E para variar, deixa cair, né? Porque tem a mamãe aqui que limpa, né? Então gente, olha só. Ovo cozidinho, amassadinho. É ótimo, pelo menos uma vez por semana. Frederico, eu acho que aprovou, né Frederico? Está aí papando. Hum, que delícia com esse bico sujo de ovo. Que delícia com esse bico sujo, mamãe. Está muito gostoso. Está uma delícia. Você vai comer mais, Fred? Vai? Vai? Ah, vou sim, mamãe. Comer ovinho. Ou você prefere beliscar aqui o meu celular? Hein, Fred? Aqui, Fred. 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 Está prestando atenção em tudo, gente. Tem um carro passando lá fora, ó. Ó. Ele é maior Maria Fifi. Maior Maria Fifi. Ei. Ei. Para de ficar olhando a vida dos outros, Fred. Para de ficar olhando a vida dos outros. Vai lá comer o seu ovinho, vai? Maria Fifi. Eu acho engraçado que ele vai lá, pega um pedacinho. É, você mesmo que eu estou falando, tá? Ah, mas agora, só para me contrariar, ele não foi aqui na beirinha para jogar no chão para eu pegar. Ele foi lá para cima, porque ele é um garoto obediente. É. Você sabia que eu ia falar, aí para me contrariar, subiu. Não é? É. Deixou agora de ser Maria Fifi, né? Isso. Vai comendo o seu ovinho. Tá bom, mamãezinha? Delícia. Pessoal, se você gostou desse nosso vídeo, deixe o seu joinha. Ó, joinha. Compartilha. E segue a gente nas redes sociais. Tá bom? É. Tá bom, né? Beijo. Tchau. 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 Tchau.